Se você tem mais de 18 anos e gosta de fazer aquela aposta esportiva pra fazer aquela fezinha do seu time de coração, vem pro Betano. No site você encontra várias modalidades esportivas e pra fazer o seu cadastro é muito fácil. Clicou em registrar-se? Você pode fazer o seu cadastro com qualquer uma dessas plataformas ou com o seu próprio e-mail. E fazendo o seu cadastro no site, utilizando o código promocional Linker, você recebe 100% de bônus no seu primeiro depósito no valor de até R$ 500. O Linker o que significa? Que você recebe 100% em cima do seu primeiro valor depositado. Depositou 100, ganha mais 100. Depositou 300, ganha mais 300. Se você ficou afim, os links estão na descrição e não esquece de utilizar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Tamo junto! Salve, salve rapaziada! Linker na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo do novo evento de hoje. Vou te explicar tudo como funciona. E pra você que quiser ver uma abertura de pacotes em busca desses jogadores que saíram hoje, provavelmente não tiraremos nada lá na roxinha hoje a partir das 17 horas. Então assistiu esse vídeo? Já cola pra lá que você vai estar acompanhando. Pra você que estava com medo aí, nossa, não vou conseguir terminar a temporada e aí fez a boa, tá? Mas primeiramente a gente tem aqui um jogo J de graça por objetivo. Esse evento, ele é representado por jogadores pro players e as cartas que são representadas por esses pro players podem upar caso esses pro players façam determinadas coisas nas competições da EA. Porém, essa cartinha do Diogo J, pelo menos pelo que eu vi até agora, não tem nenhum representante, então é um jogador que não pode evoluir no caso do Diogo J, tá? Você tem que marcar 10 gols, qualquer modo aí de squad, rivals ou futchampions, pra ganhar 2,80 a mais. Tem que marcar pelo menos 2 gols em 3 partidas, ganhar 2,81. Tem que dar 5 assistências com um atleta português, vai ganhar um PEC 83. E vencendo 8 partidas com pelo menos 3 jogadores da Premier League, vocês vão ganhar 2,83. Esse aí é o desafio pra poder fazer o Diogo J, você tem 77 dias pra poder fazer sem erro, tá? E aqui a gente tem a XPzada da EA, velho. Jogou 2 partidas, ganha 500. Jogou 4, vai ganhar um PEC ouro. Jogou 6, ganha 500. Jogou 10, ganha um PEC ouro prêmio. Marcou 4 gols, um PEC ouro prêmio. Marcou 8 gols, 500 XP. Marcou 12 gols, 2,82 mais. Marcou 20, vai ganhar um PEC ouro de jogadores, tá? Fez tudo, ganhou um pacote ouro prêmio. Beleza. Tem um especialista em quebra-cabeça. A gente vai ter um DME por dia aqui, baseado nos Pro Players, que vão estar representando essas cartas. Hoje a gente teve dois. E a cada um desses desafios que vocês vão fazendo aqui, vocês vão ganhando recompensas em pacotes e também XP. Aqui a gente tem mais mil XP disponível, tá? Temos também aqui o FC Pro Live, que você fazendo aqui um diário. Para o que eu entendi, é isso mesmo. Fez um ali, ou se fizer todos, se pá, né? Talvez fizer todos esses aqui, você vai ganhar 1500 XP e um pacote ouro prime. Linker, como funciona essa imbira desse evento aí? Explica pra gente. Primeiramente, a gente tem aqui uma parte desse Pitch Notes da EA, falando que em breve a gente vai ter uma evolução trazendo de novo os jogadores vermelhos, né? Que são os player picks da Weekend League. Mas pelo que eu li e entendi aqui, a gente não vai ter os player picks da WL de volta. A gente vai ter uma evolução, que a gente vai poder tornar jogadores com aquele design de player pick, tá? Basicamente é isso. Quando eu li isso aqui, nasceu uma esperança no coração, mas essa esperança logo acabou. Enfim, como esses jogadores vão upar? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Saiu a cartinha 88. Se por acaso o Pro Player que representa essa carta conseguir 3 pontos em uma competição da EA, ele upa pra 89. Se por acaso esse Pro Player conseguir 6 pontos, ele vai ganhar mais um playstyle. Se conseguir 10 pontos, ganha mais um de upgrade. Se ele se classificar, ganha mais um de upgrade, mais um playstyle. E se ele ganhar uma competição, ganha mais um de upgrade, vai a 92, tá? Basicamente é isso. Qual jogador representa aí qual carta? A gente tem aqui esse mano, Lucas, que representa o Colomuani. Temos o Emre, que representa o Mollen. Temos o Alejandro, que representa o Mané. Temos o Yang, que representa o Willian. Inclusive, essa cartinha do Willian é sacanagem de tão boa. Temos aqui o Matias, que representa o Caramô. Temos o Facundo, que representa o Locatelli. O Aron, que representa o Tovan. O Shang, que representa o Deli Ali. Temos também o Amhad, que representa o Kulibali. Gabriel representa o Ogbona. O Engers representa o Simakam. O Levi, ou Levi, né? Representa o Ivan Cavaleiro. Temos também o Osama, que representa o Fabinho. O Julian, que representa o Mackengo. Tem o Tex, que representa o Phillips. E tem o Bachori, que representa o Lozano, que veio por Demi. Pra você que quiser saber, então, a representividade, são esses aqui que representam cada carta, tá? Então aqui, por exemplo, pro Willian receber o upgrade, o Yang tem que ir bem nas competições da EA, tá? Basicamente é isso. Vai ser um evento de uma semana, tá, rapaziada? A gente já deu uma olhada, mas vale olhar aqui por dentro também. Bocai, Tinto Simakam, o Pando, pode ficar bem legal. Ivan Cavaleiro, belezinha. Mackengo, belezinha. Mollen, tem o Phillips, 270 mil. Tem o Caramô, 67k. Interessantezinho. Tovão é bonzinho também, tá? Quatskill, 96 mil. Esse Ogbona é bem legalzão. 188. Kulibali, pra você que tem o Neymar aí também, bem interessante. O Fabinho, também uma boa opção, pra você linkar o menino Ney aí, o nosso queridíssimo Benzema, tá? Locatelli, também interessante. Deliali, bem legal, 4-4. Segundo volante, sombra ali, chama. Diogo Jota, tá por objetivo, né? De caçador legal ali, 4 skills, sim, de perna é ruim. Manezão aí também, bem interessante. Colomoni, legal, extintaço. E tem o Willian, que também quer o melhor, 4-4. O bicho é muito brabo, tá? Eu posso até fazer pra vocês um upgrade de como ficaria cada carta dessa se, por acaso, atingisse o máximo de evolução. O que vocês acham? É, pode ser uma ideia legal aí lá pro Insta, fechou? Então eu posso me comprometer com vocês, fazer de todos aqui, de como ficariam essas cartas aí evoluídas, fechou? De DMEs hoje, rapaziada. A gente tem aqui um uniforme do River Plate. Pô, pra mim, não animo fazer. A gente tem um DME dos jogadores, que aqui sim a gente tem que fazer pra poder avançar lá naqueles objetivos. Ganhar pacote e também XP. Então eu vou mostrar pra vocês do Mano Baixori, vou mostrar também do Mark. Temos seleção da semana 82 ou mais, pra você que quiser fazer aí, ter uma boa oportunidade. Um elenco 82 com 2,84 e um elenco 83 com 85. Meu puxadinho no valor, né? Mas não é uma chance que você tenha que tirar alguma coisa usável. E a gente tem também aqui o DME do Lozanão da Márcia. A real é que o FUTBIN tá todo torto, eu não vou conseguir mostrar as resoluções pra vocês. Mas aqui do Mano Baixori, vocês vão precisar de no mínimo um jogador da Holanda, nacionalidades no mínimo duas, da mesma nação no máximo cinco, aros no mínimo oito e no mínimo prato. Então você pode colocar aqui, por exemplo, fazer esse DME com a Eredivise. Coloca no montador de elenco que já vai sair pronto. Você só manda e vai ser feliz. O nosso próximo aqui do Mark tem resolução. O Mark S é a mais barata, tá? Tá saindo mais ou menos 4 mil coins, vocês vão precisar de um australiano. Vocês podem fazer com segunda, terceira divisão inglesa, tá? É bem tranquilo de fazer. 24 pontos de entrosamento e coloca um jogador da Austrália. E o DME do Lozanão tá saindo de 120 mil. A classificação geral 83 dá um PEC ouro e a top format dá um Prime variável. Por 30 mil a gente tem a classificação geral 83 com 86. Por 92K a gente tem um informe com a classificação geral 84. A cartinha do Lozanão é bem interessante, se eu não me engano tá sendo representado pelo Tex, não é isso? Na verdade é pelo Bachori, tá rapaziada? A cartinha do Lozanão é uma carta bem legal, porém o link dele é muito difícil. Primeiramente, mexicano. Segundamente, da Eredivise. Então assim, é um cara legal. O Bachori normalmente vai bem nas competições. Tem uma possibilidade muito boa de evoluir e se tornar um cara muito bom. Mas o link desse cara é muito difícil. Ele tem 4 skill 3 de perna ruim. De playstyle, ele tem um iPad Pass rápido, Quick Step e Trivela. Velocidade dele é muito boa, finalização legal, passe ok, agilidade interessante. Pra esse cara aqui, pode ir de Falcão. Então assim, pra você que acredita na evolução. Pra você que acredita que consiga linkar esse cara. Pô, pode ser uma opção interessante, tá? Mas eu não faria pro meu time, levando em consideração que é muito complicado o link. Além disso, a gente teve a renovação do Herói, se eu não tô enganado. E a última renovação aqui também, do 84 mais RTTK. Que a gente vai fazer tudo com vocês hoje, lá na LiveZona, tá? E aí se der tempo, a gente joga algumas partidas. Mercadão de hoje. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui deu uma valorizada em 84, mas o restante deu uma desvalorizada. Além disso, a gente tem vazado um Schmeichel pra chegar aí muito em breve. E o conteúdo que eu tinha pra vocês hoje era esse. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, tá? Isso é nóis. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.